Paris, aguarda! Em Paris, próxima sede dos Jogos Olímpicos, centenas de pessoas estão reunidas em frente à Torre Eiffel, principal cartão postal da cidade. Assistindo à cerimônia de encerramento, os franceses aguardam a passagem oficial do bastão. Assistindo à cerimônia de encerramento, os franceses aguardam a passagem oficial do bastão.